Ela finge que gosta de você Ela finge só pra ter você Ela beija e fica contra o homem Ela vem te conquista E depois some, ela vem e leva tudo de você Armadilha do amor é pra valer Ela finge que gosta de você Ela finge só pra ter você Ela beija e fica contra o homem Ela vem te conquista E depois some, ela vem e leva tudo de você Armadilha do amor é pra valer Armadilha do amor Se traz, armadilha do amor Se faz, armadilha do amor Se esconde, armadilha do amor Só pega homem Armadilha do amor Se faz, armadilha do amor Se traz, armadilha do amor Se esconde, armadilha do amor Só pega homem Música 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 Música